Oi gente, aqui é a Isa e hoje a gente vai continuar a nossa série de The Sims 4 Rumo à Fama já começando aqui no comitê de boas-vindas que a nossa novata notável veio nos dar oi então já vai deixando sua curtida aí embaixo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação a playlist da série vai estar aí na descrição do vídeo caso vocês tenham perdido o primeiro episódio vou explicar rapidinho para vocês porque a gente está com esse violão aí é porque a gente tem um job para fazer e a gente tem que evoluir a nossa habilidade de violão vamos conversar um pouco com essa atriz porque já que ela é famosa a gente pode conseguir alguma coisa com isso e ela é nossa vizinha também e ela é assim que apareceu no trailer da expansão o que é mais legal ainda porque ela é famosa enfim, a nossa sim está rumo à fama também, a gente já tem alguns seguidores no Instagram a gente já vai fazer um job, alguma coisinha eu espero que dê tudo certo, que a gente consiga pelo menos um pontinho hoje ela está conversando bastante com essa menina, ela é super simpática, ela veio dar oi para a gente mesmo sendo celebridade o que mais a gente pode conversar com ela, conversar sobre clima conversa profunda é sempre bom, conversa profunda sempre evolui o nível de amizade eu quero que ela seja uma amiga de verdade, não porque ela é famosa mas porque ela está sendo super simpática de vir aqui conversar com a gente e a Estela descobriu que a Vanessa é alegre vamos compartilhar ideias vamos elogiar sinceramente vamos agradecer por vir novamente o que mais a gente pode fazer? discutir mudanças na vizinhança e alegrar o dia gente, uma coisa aqui que vocês podem verificar comigo é sobre a reputação da nossa simpática então por enquanto a nossa reputação está neutra e ela é uma desconhecida a gente tem que trabalhar para deixar a reputação dela boa ou ruim depende do que vocês quiserem aí que a gente faça nossa simpática com um pouco de fome também então eu vou colocar ela para cozinhar alguma coisa a coisa mais barata que tiver, que é um queijo grelhado gostaria que ela tivesse um pouco mais de dinheiro se vocês viram o último episódio a gente teve que vender o balcão para comprar um violão dela e é isso que tem para hoje um queijo grelhado numa geladeira ruim e num fogão mais ou menos mas está tudo tranquilo está bom pelo menos a nossa amiga ainda está aqui vamos conversar sobre temperatura quente alegrar o dia o que mais a gente pode conversar com ela e perguntar sobre o dia a gente já virou a amiga então está tudo tranquilo e eu acho que já está bom de conversar vamos colocar a nossa simpática para evoluir um pouco mais da habilidade de violão dela afinal o teste é amanhã e a gente precisa estar nível 2 de violão senão não vai rolar o job ela agradeceu a gente e foi embora já então agora a gente pode continuar praticando o nosso violão a gente já está quase no nível 2 mesmo então é foi isso já estamos no nível 2 eu acho que vou colocar ela no nível 3 só por precaução e aqui no celular dela é onde a gente confere se a gente vai ter trabalhos para fazer é onde a gente confere tudo onde a gente confere os testes as coisas sobre o emprego dela também a gente pode conferir aqui no mural dela do trabalho já atingi meu nível 3 ela vai dormir agora e está tudo tranquilo vocês viram essa roupinha que eu coloquei nela é bem de famosa mesmo é um roupão eu achei super fofo a gente ainda não é rica mas a gente se veste como se fosse vou mostrar para vocês um pouquinho de como funciona essa parte de imagem pública dela os fones de ouvido, beleza aqui a gente tem os pontos de fama aqui a gente tem peculiaridade e aqui conforme a gente for conseguindo fama a gente vai desbloqueando essas coisas então essa partezinha aqui é a parte do anjinho que é boa reputação e essa aqui é reputação ruim então de acordo com a nossa reputação essa parte do meio a gente pode escolher qualquer um mas de acordo com a nossa reputação a gente vai pegar ou esse lado ou esse o nosso trabalho começa às 19h são meio dia ainda então tem bastante tempo para a gente ir vou tentar deixar ela tudo no verdinho para fazer o trabalho para a gente não correr risco de nada ela está ficando com sono e daqui a pouco ela vai ter que fazer o trabalho infelizmente a gente não vai conseguir levar ela no nível 4 vou colocar aqui para ela tomar um banho rápido e vou deixar ela descansando até a hora que a gente tiver que fazer o trabalho e ela está tomando banho de roupa beleza não tem problema é um pouco estranho mas ok o teste dela já vai começar então daqui a pouco a gente vai para lá para de ver TV mulher vai fazer seu teste ela já está indo já está indo boa sorte Estela será que a gente acompanha? não sei se a gente acompanha não a gente vai ter que esperar sair o resultado mesmo passou no teste não temos certeza se você conseguiu papel no comercial se foi contratada como palhaça de rodeio para se preparar para o trabalho você precisa desenvolver sua habilidade de violão e guitarra só para garantir é bom também preparar um pouco de gelo caso você sofra hematomas enfrentando touros furiosos nosso trabalho é na quarta-feira a gente tem que desenvolver a habilidade de violão e guitarra e a gente tem que desenvolver a habilidade de carisma então vamos colocar a nossa sim aqui para dormir já que ela está bem cansadinha e depois a gente consegue desenvolver as habilidades os horários da nossa sim estão bem aleatórios vamos praticar discurso ver se a habilidade de carisma no espelho sobe aqui já apareceu o que a gente concluiu mas vamos chegar no nível 3 que já está quase lá mesmo a GeekCon está na cidade clique em qualquer uma das placas dinâmicas para saber mais a Vanessa chamou a gente para a GeekCon então vamos com ela porque ela é celebridade né e aí é bom que a gente já consegue evoluir um pouquinho mais as nossas habilidades chegamos aqui na GeekCon e a nossa sim está com o outro dos lookinhos dela vamos conversar um pouquinho com a nossa amiga até porque a gente veio junto com ela e gente eu acho que a nossa sim vai passar fome porque a gente não tem dinheiro para nada olha tem uma lista de celebridades aqui que a gente pode cochichar só a gente conversar um pouquinho com ela tem bastante gente de cosplay também a nossa sim precisa programar na GeekCon então vamos colocar ela aqui para usar o computador não tem nem como a gente participar dos desafios da GeekCon porque a gente não tem nível bom o suficiente de habilidade, de tecnologia enfim, a gente não tem nível dessas coisas vamos tentar comprar alguma comida aqui pechinchar porque a gente não tem dinheiro ver se a moça dá desconto para a gente e esse cara é celebridade hum, é uma celebridade de verdade eu acho que é nível 4 cancela a comida vamos pedir uma foto com ele vamos ver se ele vai ser legal com a nossa sim as celebridades elas tem esse brilhinho de celebridade eu não vou desligar porque eu achei muito legal e eu achei bem coisa de fresco mesmo sabe bem coisa de olha eu sou diferente de todo mundo mas enfim vamos ver se a nossa sim consegue pedir uma fotinho com ele o que ele vai falar eu acho que ele recusou ela fez uma cara meio de triste vamos ver ele recusou a foto da nossa sim como assim? que cara grosso gente, quando a gente for celebridade a gente não vai ser assim a gente vai tratar os nossos fãs bem ele tentou falar com a mulher a mulher foi bem chata com ele também vocês viram? e a gente também não vai conseguir coisas pechinchadas vamos ver o que a gente consegue comprar com 74 sim ai gente é muito caro não eu prefiro deixar pra lá vamos ver aqui nesse barzinho se dá pra pedir alguma comida mais barata o que tem de mais barato aqui é 7 ah mas os chips de batata são de graça então vou comer chips cadê a nossa amiguinha? a gente veio com ela vamos conversar com ela então pelo menos ela não é grossa com a gente vamos tirar foto juntas fazer uma piada interna e sabores de comida nossa sim, tá comendo ainda mas ela já vai lá eu acho que ela vai levar as batatinhas junto vai mesmo o festival termina em uma hora nossa sim, ainda tá conversando com a amiga dela elas acabaram de tirar uma foto juntas vamos fazer piada sobre a bóboa no foguete e agora ela tira uma foto com a gente também agora nós somos boas amigas da Celeb olha que extensa vamos compartilhar empolgação ah não, e subiu mais um anjinho ali da nossa reputação gente, eu tava levando a nossa sim pra ir usar o banheiro aqui e eu acabei de ver essa moça e essa moça é uma estrela mundial não é qualquer celebridade ela é tipo o nível mais alto de celebridade e ela acabou de desaparecer agora, mas ok também tem um doguinho aqui vamos brincar com o doguinho gosto de cachorrinhos cachorrinhos são melhores que pessoas pelo menos eles não recusam nosso amor se bem que a nossa sim veio toda pomposa aqui na mesa conversar mas não adiantou muita coisa que o festival já acabou vamos voltar ela pra casa que a gente tem uma habilidade de violão pra evoluir ainda gente, vou encerrar com essa belíssima imagem da nossa sim no banheiro o episódio eu espero realmente que vocês tenham gostado não esquece de se inscrever no canal deixar sua curtida e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação no próximo episódio eu vou mostrar pra vocês o trabalho que ela vai fazer porque ela só fez a primeira apresentação, né? e daqui a um dia a gente já vai ter o trabalho pra fazer como aparece aqui que começa amanhã da quarta-feira então eu vou deixar essa parte pro próximo episódio e é isso, se vocês tiverem sugestões não esquece de deixar aí nos comentários um beijão e até mais!